Serani Católica Iramundo, inclui Igreja Local Timor-Leste, celebra a quarta-feira Cinjas, no início do tempo quaresma, tempo penitencianian. No período quaresma, durante o Lourão Rat Nulu, a rua simboliza Cinjas, que é a quarta-feira Cinjas, e a Serani Católica Sirenia Rentos, que é a Kari Iha Ulun. A Ruk Desan, sinal no dar ema humana, nebe vulnerabilidade, face liu monobassala, no ato ema, bele arrepende, ninia sala. E a Igreja Parroquia Maria Auxiliadora Comoro, celebração missa, quarta-feira Cinjas, preside o seu padre Agostinho de Jesus, ex-debe. E a Neomilia Haklaquen, tempo quaresma, ne, convida saranesira, ato prepara-an, o intensivo liu, liu-se ação, caridade, oração na penitência. A partir da hantryak-anîm, o構 hvor ele tirou treming pre gjorde. O regime útido you do, na igreja,Cloud recession, Dziękuję. O regime proibir banji vai noarnya, e dá uma馬 gatil na كانtão. O regime proibir, se espera de 1 vacantão dos anos atrás do dia, significa que presa o mal, mas a doutrina esplendia que prega o homem da doutrina que também beleza é pra fazer na Dei e só as partes ao sacramento do im norte o domingisto até o nosso tempo já estamos falando aqui A terceira é a penitência. A penitência é o que é que a gente tem, mas o Vaticano II, ele não vai ter a realidade, mas o que é que a gente está morrendo com a morte. O que é que a gente tem, a gente tem que ter a vida. Amo Agostinho Mossatetian, amo Papa Francisco II, a penitência é o que é que a gente tem, mas o que é que a gente tem, mas o que é que a gente tem que ter a vida. Penitência é o que é que a gente tem, mas o que é que a gente tem, mas o que é que a gente tem, ma para a mente de babalã. Benetei-se-bu-se-lamentação, para a barbara, quanto a foto, por imores que a simplicidade. Benetei-se-bu-se-pressão, para a oração. Benetei-se-u-se-rai-rinos, para a luna puna, para o sol. Benetei-se-u-se-ame-andê, para a luna lua. Benetei-se-u-se-lamentação, para a reconciliação. Benetei-se-u-se-quadalã, para a luna lua. Benetei-se-u-se-lamentação, Benetei-se-lamentação, e também cumprem o protocolo do Ministério do Saúde, na Organização Mundial Saúde, para a prevenção e transmissão da covid-19. Alves da Costa, Tito Livio, Jemen.